Santa Catarina conta atualmente com cerca de 30 mil produtores de peixe de água doce só que 95% deles não conseguem regularizar a propriedade os dados foram apresentados pelo deputado Patrício Destro que afirma que o problema está nas normas que regem o setor não consegue regularizar porque a nossa lei impede isso é uma lei antiga que precisa ser reformada até porque você pode fazer com que mais um segmento importante da economia de Santa Catarina possa crescer, gerar renda e arrecadação para o estado e para os municípios mas principalmente a criação de novos empregos e além do mais, ela é uma produção que vai beneficiar principalmente aquela pessoa que tem um espaço de terra pequeno e nesse espaço de terra ele vai poder conseguir uma alta lucratividade Segundo Patrício Destro, Santa Catarina já foi o quinto maior produtor de peixe de água doce do Brasil mas hoje está em sétimo lugar quase todo o peixe consumido no estado vem do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul para mudar a situação, o deputado apresentou um projeto de lei que já está em tramitação no parlamento a proposta institui uma política estadual de desenvolvimento sustentável da psicultura no estado Esse projeto de lei muda tudo, desde a regularização dos tanques de peixe lá na hora em que ele for pedir a documentação até a hora em que ele for fazer a comercialização e venda do produto para conseguir a nota fiscal e fazer a venda não só para a sua cidade e para o estado mas inclusive autorizando ele a exportar o produto Há um mercado muito grande e exterior em que Santa Catarina poderá ganhar espaço rapidamente desde que facilite a vida desse produtor Obrigado! Obrigado! Obrigado!